Cinco pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal envolvendo dois veículos na rodovia MG 050 em Itaúna. A polícia militar rodoviária informou que o condutor de 67 anos invadiu a contramão de direção e colidiu de frente com outro carro, conduzido por um homem de 42 anos. Bem, o motorista de um dos veículos foi entubado e encaminhado para o hospital. De acordo com o SAMU, uma mulher de 32 anos e uma menina de 9 anos tiveram ferimentos leves. Outra menina de 6 anos apresentou traumatismo crânioencefálico. Uma outra mulher queixou-se de dor lombar e cervical. Todos foram socorridos pelo SAMU e bombeiros e encaminhados para hospitais próximos.